¡Venga chau o ele leo, meca chau o ele leo, ..... Tente resente de pôr você no saco do Papai Noel Meca chau o ele leo, meca chau o ele leo, meca chau o ele leo... Outrinha foi lá em casa doida pra me dar um sandal &r ¡Venga chau o ele leo, meca chau o ele leo, meca chau o … Pazo u apanha por Cante, só que nao puxa muel ... Oh, 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 oh